Olá, querido investidor da bolsa brasileira, da bolsa americana, que sabe que tem tributação e se não sabe, tá sabendo agora. Tributação na renda, variável, responsabilidade, sou investidor, e aí que vem um monte de dúvida. E se a sua dúvida, a sua, sua, se a sua dúvida é essa. Esse vídeo vai clarear para você. E aí eu já vou te pedir, como de costume, todo youtuber faz isso, que se a gente não fala, você pode esquecer, curtir, se inscrever, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com algum amigo seu investidor nas redes sociais do Instagram. Dá uma olhadinha durante o vídeo que vai subir uns também com vídeos relacionados que podem te ajudar a clarear outros pontos da tributação porque não é difícil. Mas como é tão detalhadinho, pode ser que você tenha um pouco de dificuldade só nesse começo, porque depois vai virando uma mão com a Mel e eu também tô aqui pra ajudar. Roda, 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 vinheta, vou matar a sua dúvida agora. Acho que a maior dor, a maior pergunta, assim, a quantidade de perguntas que a gente recebe de ai eu tenho que pagar na hora que eu declaro, declarar não é pagar, né gente? Declarar é uma coisa, pagar é outra. Quando a gente fala que um real na bolsa tem que entregar a declaração anual é porque na declaração você vai informar o que que você já pagou, se você teve que pagar alguma coisa, você vai informar os ativos que virou o ano e uma coisa muito importante é que esses resultados, esses dados de bolsa na declaração anual, eles não alteram em nada o seu valor a pagar ou a ser restituído da declaração anual, eles são só informativos pra cunho informativo, pra receita não achar que você é um milionário, porque a tributação ela já foi durante o mês, então por isso que tem que fazer os cálculos todo mês, porque aí se tiver imposto você já vai pagar e na declaração é só um resumo ali dos seus resultados, é um resumo detalhado, pô, agora fiquei contagônico, né? Um resumo detalhado. É um resumo por mês, né? De quais foram os seus resultados ali mês a mês para que a receita então entenda de fato como é que você está extraindo direito dinheiro no mercado, quanto que é esse valor, quais os valores, inclusive a DARF, caso você já tenha pago ela ou tá pagando em atraso, whatever, na declaração, por mais que a receita já sabe que você pagou, porque lá no sistema dela, ela identifica, cê tem que colocar na declaração que você pagou também, que se você não coloca, cê coloca lá todos os resultados e a última linha, literalmente, a última linha do menu renda variável é assim, imposto pago, se você não coloca o valor da DARF que você pagou ali, a receita, pá, vai lá e te fiscaliza. Matei sua dúvida, matei sua dúvida, se eu não matei, eu vou matar. Aposto que eu matei a sua dúvida, se ainda ficou alguma coisa anuviada, faltando ainda aquele raio de sol pra você fazer. Ah, agora sim, não deixe de conferir todos os links da descrição porque a gente colocou vídeos relacionados a esse assunto e na hora que cê já for conferir os links na descrição, cê já vai ter que passar o olho assim pelo o aviãozinho do compartilhar, já compartilha no WhatsApp do seu grupo de investimentos. Sim, eu tenho certeza que cê tem um grupo. Não, ninguém me contou, é porque eu sou vidente mesmo, entendeu? Gente, todo mundo que investe na bolsa hoje em dia tem a galera ali pra compartilhar primeiro, porque se a gente se sente parte ali de uma tribo de investidores e outra, trocar conhecimento, trocar experiências, né? Trocar visão do mercado ajuda muito. Então, se você tá fazendo todas essas trocas, eu tenho certeza que vídeo de tributação vai ajudar a galera também, porque não adianta ficar entendendo muito de investimento e o leão te pegar, pegar o seu CPF. Então, não deixe de compartilhar com os seus amigos aí do WhatsApp, do Telegram, curtir, se inscrever, ativar as notificações. Eu tenho um time que responde, não, já sabia. Uau, tipo assim, uau, eu tenho muito orgulho disso, gente. Eu tenho um time que responde direct lá no Instagram de domingo a domingo. Não achou o vídeo aqui no YouTube, colocou no comentário a sua pergunta, não deu pro meu time responder ou o coleguinha responder, porque tem um monte de investidor que sai um ajudando o outro aqui nos comentários do YouTube, foi lá no Instagram, deu uma rolada, não achou? Tá indo direct, que o meu time tá lá com calo no dedo pra ajudar a responder todos os investidores de renda variável, não faço triagem lá, se é cliente, se não é da minha contabilidade, se não é. Falou que é investidor, a gente tá lá pra ajudar a pessoa encontrar o conteúdo que vai sanar a dúvida dela, porque afinal de contas, eu sou a contadora da bolsa, gente. E se você é investidor da bolsa, a gente tá aí junto, juntos para investir melhor, sem o leão pegar e eu te vejo no próximo vídeo. Parecendo aquelas aprendadoras de... Carmen Miranda. De? Carmen Miranda. Tananana, tananana, tananana. Olha a sua dúvida aqui. Tananana, tananana, tananana. Agora pulou o para cá. Ai, pra�� eles. É, abacaxi. É, abacaxi do mamão. Ai, ces... Ai. E aí